Casa do Congelado, olha, seu dia a dia muito mais gostoso, saboroso e aquele gostinho de comida caseira, né? Comida caseira mesmo, comida congelada, assim, tem aguinha, não tem aguinha não, pode provar. Você pode provar, ó, você chega aqui, você pega a sua provinha e vai experimentar um prato diferente, você fala, ah, meu Deus, eu vou levar esse. Não paga nada, por isso, escolhe o frio que você quer provar, põe o micro em um minuto, ó, prova e vê que não tem água nenhuma. E uma ideia bem legal pra você, pro recreio das crianças e também pra terem em casa, chegou uma visita, tem um salgadinho bem gostoso, é o kit aqui, né? É o kit, tem mais de 100 unidades, tem tudo prontinho, como está lá, 38 reais. Tá vendo? Por muito pouco, você tem vários tipos de salgados, tem mais, pro dia a dia, a sua casa fica muito mais gostosa e tem a variedade de pratos aqui da Casa do Congelado. São 20 porções, cada portão servindo bem a duas pessoas, você paga em duas de 68. Tá vendo? 20 porções. Entrega na região? Entregamos, é só consultar sobre o dia da entrega na região. Perfeito. E aqui, pra você no feriado não ir para a cozinha? Sexta-feira, santo, ninguém quer correr atrás de peixe de última hora. Temos um kit aqui completo, que serve bem a cinco pessoas, desde salada de bacalhau, arroz, solteiro, filé de pescado com molho de camarão, uma kit de queijo muito gostosa e uma torta de sobremesa. Tudo isso servindo bem a cinco pessoas. 51 reais. Muito bem. E pra Páscoa? Pra Páscoa também é um kit bárbaro pra cinco pessoas. Você tem entrada, cabolinho de bacalhau, rocambole de mussarela e bacon, uma delícia, uma massa recheada com presunto de mussarela. E ainda tem de sobremesa, ali o profiteróris, uma sobremesa com calda de chocolate. Tudo isso por quanto? 51 reais pra cinco pessoas. Pra cinco pessoas e fez a Páscoa mais gostosa com Casa do Congelado. Falando em Páscoa, você tem que aproveitar e, claro, na Páscoa, ganhar ovos. Ganhar ovos. A cada 100 reais em compra, você ganha um molho de Páscoa. A cada 100 reais na Casa do Congelado. Fala o endereço. Rebouças 2838, um pinheiro com estacionamento na porta. E trabalhamos de segunda a sábado, das nove da manhã às nove da noite. Domingos e feriados estaremos abertos das nove da manhã às cinco da tarde. Telefone. 8700105. Casa do Congelado. Casa do Congelado.